Sr. Katsumoto Katagiri, me explique, aquela pesquisa da Tafolha foi séria? Porque, assim, eu sempre falei bem da Tafolha, eu não sei o que aconteceu, então assim, me explique o fenômeno Altino, me explique o fenômeno Marina Silva, e me explique, assim, como você conseguiu, mesmo sendo muito mais comentada na imprensa do que você era, ser menos conhecido pelas pessoas após a penúltima pesquisa da Tafolha, por favor. É, conclusão aqui, pessoal, do MIB, que foi lá, usou a ferramenta pra galera esquecer, e aí, de agosto pra cá, a galera, ah, nunca me esqueci, Kim, eu assisti até, mas esqueci quem ele é. Aumentou o nível de desconhecimento, né, ficou empatado tecnicamente com o Altino, né, porque faz sentido o Altino ser conhecido, porque ele já foi candidato a prefeito, sabia? Já foi candidato a governador nas últimas eleições, entendeu? Ele já disputou duas grandes majoritárias, né? Ninguém nunca viu porque o PSTU não tem tempo de dever em debate, mas ele disputou, entendeu? Ele já tem duas eleições majoritárias na minha frente pra se tornar, mas ele se tornou, teve uma grande inserção, todo mundo viu o Altino nos debates e tal, e a Marina Helena, diz a diretora do Datafolha, que confundiram com Marina Silva, né? E aí, pelo visto, a Marina Silva, né, tem certa popularidade aí na cidade de São Paulo, apesar de ter tido menos votos do que eu pra deputada federal, mesmo já tendo sido ministra de Estado, aparentemente deu um boom de popularidade aí na Marina Silva, a galera, né, gosta tanto dela que acha que a Marina Helena é a Marina Silva e as intenções de voto, só na cidade de São Paulo, aparentemente, a Marina Silva já faria o dobro de votos que eu fiz pra deputada federal, quando, na verdade, na última eleição ela foi menos votada do que eu no estado inteiro. Me parece uma pesquisa muito sólida, e me parece que essa pesquisa ela foi feita, assim, pra agradar determinadas candidaturas que estavam torcendo muito pra vir um Datafolha desfavorável a você, porque, assim, de fato eu olhei a pesquisa, eu revirei, eu falei, cara, eu tô grog, eu tô grog, eu não entendi nada com essa pesquisa aqui, essa pesquisa aqui parece não fazer nenhum sentido. Só que, a pergunta que fica é, depois disso, você vai manter sua candidatura, mesmo diante do crescimento do Altino? Ainda assim, como eu falei, né, como uma medida, um instrumento de pressão pra obter o cargo na gestão Altino. E me conte um negócio, senhor Katsumoto Katagiri. Permanecendo na disputa, então, quais são os seus planos? Assim, o que você tá discutindo aí pra gente bombar São Paulo? Cara, primeiro, segurança pública, né, que é um negócio que não dá pra andar mais na rua, não dá pra andar com o celular dentro do carro, que quebra o ouvido do seu carro, leva o seu celular. Cracolândia também, que fica cada vez maior. Outro dia, tive um diálogo engraçadíssimo com o sargento Farrur, porque ele disse que veio aqui pra São Paulo e tava perdido, sem querer caiu na Cracolândia. Eu falei, nossa, que perigo, pra Cracolândia. Quase que acaba a Cracolândia. Bala no rabo de vagabundo. Então, o sargento Farrur se perdeu lá, falou, eu vi um monte de vagabundo lá, um zumbi em cima de mim e tal, eu fiquei, deu ré, tava com o carro com o meu filho. Então, boto, chegou aí no Paraná, do sargento Farrur aí, visitando a nossa cidade, se perdendo, caindo no meio da Cracolândia. O completo caos que a gente tava vencendo no trânsito, com um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo. E a ameaça da gente ter o pior prefeito da história de São Paulo, né, com a gestão que hoje, aliás, acho que foi hoje ou ontem que saiu o dado, que em Belém, né, tá lá com um recorde de desaprovação. Tipo, a gestão do PSOL, a única cidade que o PSOL administra, que é a cidade de Belém, com o Edmilson, é uma cidade, assim, que ele não consegue fechar um contrato de lixo. A cidade tá afogada em lixo, né, e inclusive dentro do próprio PSOL, do vereador do PSOL, que quer disputar contra o prefeito do PSOL. Me parece uma boa estratégia das tesouras, na partida. Tipo, não, de tão bizarro que chegou a situação, e o Boulos quer ser prefeito de São Paulo com essa marca, com essa turma, que ele vai pro que a gente sabe. o PSOL hoje só tá em Belém, vai perder Belém. Se vencer São Paulo, não é que ele vai escolher uns quadros aí, não, ele vai acomodar o PSOL inteiro do Brasil, inteiro na máquina de São Paulo. Lógico. E toda a galera que tá lá em Belém vai vir pra cá. Sim. Que tá fazendo parte da gestão do Edmilson. Então é esse o desastre que a gente tá vendo, né. E magicamente, nos problemas de segurança pública que a gente tá vivendo hoje, Tabata e Boulos começaram a falar de segurança pública. Nunca apresentaram um projeto sobre segurança pública na Câmara dos Deputados. Eles votaram favoravelmente aquele seu projeto que passou? Eles não, nem votaram. Marcaram presença e não votaram. Ou seja, eles não queriam a rejeição de eu falar, olha lá, votaram contra, né. Tabata e Boulos estão lá querendo ser prefeito de São Paulo falando de segurança pública. E não votaram no meu projeto, que foi aprovado com 270 votos no ano passado, pra aumentar a pena de furto, roubo e receptação. Eles acham que tá ok o sujeito hoje alimentar a máquina dos assaltos recebendo, produto de crime, acha que tá ok o sujeito furtar 5, 6, 7, 8 vezes e continuar solto. Acha que tá ok o sujeito colocar a arma na cara do outro, assaltar e continuar com um monte de passagem, entrar e sair da cadeia como se nada tivesse acontecido. E não tem nem a coragem de se posicionar contra. Porque pelo menos eu respeitaria, né. Você fala, não, de fato, você defende aí seu abolicionismo penal e tal, mas pelo menos você foi firme de defender. Essa sua ideia é uma porcaria, né. É um lixo transformar nosso país no Deus nos acuda que tá hoje, mas pelo menos você teve coragem de defender. Nem isso eles fizeram, eles não votaram. Eles estavam lá, marcaram presença e não votaram. E agora eles estão falando, não, a grande minha... Tá todo mundo com pesquisa na mão, né. Lógico. E eles que nunca falaram de segurança. Eu que sempre falei, pô, desde o primeiro... Agora que a Carol de Tônia assumiu a presença da CCJ, ela pautou um projeto meu de 2019, assim, um dos primeiros projetos que eu apresentei, que é baseado na legislação americana do Three Strikes Out, né, que a partir do terceiro crime grave que você comete, a pena mínima é de 25 anos. Nos Estados Unidos era perpétua. No governo Trump, mudou pra pena mínima de 20. Então o que eu tô colocando aqui é, ó, matou três vezes, assim, né, prisão perpétua, não pode ter prisão perpétua, mas pena mínima é de 25 anos. Estuprou três vezes, sequestrou. E aí, desde 2019 já tem essa pauta. Não precisa ficar fingindo que estou preocupado agora com segurança pública, porque as pesquisas mostram que tem uma preocupação com segurança pública. Os dois nunca falaram disso. Pelo contrário, os dois só se manifestam pra bater em policial. Só se manifestam. Pergunta a opinião deles sobre o que tá acontecendo na operação agora no litoral. Sim, na escuta. Eles vão falar que tá tendo uma chacina, que tá tendo tortura, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está executando. Olha, eu tive com o Tarcísio ontem. Ele me mostrou um a um. Ele falou, Guim, eu vou mostrar pra você, porque o pessoal tá descendo o pau e tal. Eu fui, inclusive, mostrar pra Ministro do Supremo, né, ele me disse, o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha aqui, um a um, eu explico um a um, por que que esses caras morreram. Por que que a gente eliminou esses caras. Todos bandidos faccionados. Não é ninguém, ah, pegou um inocente no meio do caminho, torturou, ele não tinha nada a ver, matou, o cara não tinha nada a ver, não. O policial chegou, foi recebido a bala, e era todo bandido faccionado, não morreu nenhum anjinho. Aí você vai perguntar pros dois. Por que que os dois não falam? Ah, por que? Temos que escutar nosso ministro Silvio Almeida. A chacina do povo negro. Exatamente. Ver se algum negro tá querendo ajudar esses caras. Exato, ver, pergunta pro povo negro periférico, né, do litoral de São Paulo, ver se eles estão felizes de estar numa guerra entre o Tiringa e o Marcola, né, que é a treta que tá tendo no PCC agora. Os caras querem mais que os dois vão pra vala. E os dois não, agora não. Temos que pensar em segurança. Deixa eu fazer uma pergunta, mas o que que é o pensar em segurança? Assim, de forma prática. É isso que eu ia falar agora, porque quando eles falam pensar em segurança, né, eles falam, não, a gente pensa em segurança, mas a gente é diferente da direita, né, direita é esse negócio fascista, brucutu, de matar a juventude negra e tal, a gente precisa, sabe do que? De mais inteligência. Eles sempre falam assim. Inteligência na polícia. Não, beleza. Como é que você vai fazer mais, vai colocar mais inteligência pra polícia? E vamos lá supor que a inteligência, de fato, falta investimento na inteligência na polícia. Agora, vamos supor que a gente solucionasse 100% dos crimes. Vocês se posicionam contra o sujeito cumprir 100% do tempo na cadeia. Vocês se posicionam contra o sujeito, é, 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 não ter direito à saída temporária. Vocês se posicionam contra o sujeito cumprir uma pena, quando ele comete um assalto, coloca a arma, ameaça a vida, de um trabalhador, tem que ele fique pelo menos 8 anos na cadeia, que é o que eu tava propondo no meu projeto. Então, vamos supor que seja o mundo ideal, que vocês consigam fazer o Minority Report. Antes do cara cometer o crime, vocês prendem o cara. Vocês vão soltar, porque vocês estão votando contra qualquer tipo de aumento de pena. Aqui, tava um deputado em Brasília, da Frente da Segurança, que tava me mostrando ontem. No Brasil, matar um policial é o país que tem, é o país que tem a menor pena pra quem mata o policial. Na Alemanha, ele tava me mostrando, tentativa de matar um policial é perpétua já. Tentativa. Outros países europeus, cara, boa parte deles matou a gente de segurança pública, é perpétua. Deixa eu te comentar, boa parte da esquerda brasileira tá querendo copiar muitas práticas que já foram tentadas na Alemanha antigamente. Enfim o nome em mim, genuíno. É, genuíno, Lula. Tem essa também, né? Quando a gente pergunta sobre qualquer coisa, né? O Boulos não sou o candidato. Em 2020, quando ele tava lá defendendo o Venezuela, sempre defendendo a Venezuela, né? Junto com o Lula e tal, aí perguntaram, pô, e aí? É sua defesa de Venezuela, né? Você é candidato prefeito da maior cidade do país, é importante saber seu posicionamento sobre política internacional, né? A cidade tem uma Secretaria de Relações Exteriores e tal. Ah, eu não sou candidato prefeito de Caracas. Aí, é verdade. Passou o tempão, descendo o cacete em Israel, né? Demorou três dias pra nominar o Raul, não tinha coragem nem falar no nome do Hamas, né? Pra condenar os ataques. Aí, quando pergunta agora esse ano, quando o Lula compara, né? O direito de defesa de Israel com o nazismo, ele fala, não sou candidato prefeito de Tel Aviv. Ué, ué, você foi candidato prefeito de Tel Aviv sua vida inteira. Você comentou sua vida inteira, você tava lá, perdeu o seu coordenador, da área de saúde, porque era judeu, e você não teve a coragem de falar a palavra Hamas pra condenar o ataque, você perdeu, é, 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 o seu coordenador judeu por causa disso. E aí, agora vai dizer que não é candidato prefeito de Tel Aviv. Então, assim, é uma gente muito oportunista. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários. relevanção.